Bem, saiu agora alguns resultados já, não publicação ainda com corpo, mas eles divulgaram os dados de Serrana, super interessante aqui em São Paulo, pegaram a população da cidade inteira e vacinaram para tentar acompanhar o que acontecia, qual o nível de vacinação das pessoas, eu vou deixar até na descrição aqui, chegaram a quase acabar essa transmissão lá interna da cidade da Covid, e com a Coronavac. A Coronavac, semana passada, teve aquela polêmica da população idosa vacinada, a eficácia um pouquinho menor, mas mostrando esse estudo, mostra como do ponto de vista populacional a vacina, qualquer uma das três que são autorizadas aqui no Brasil, AstraZeneca, Pfizer, mas nesse caso a pesquisa foi feita específico com o Coronavac, ela conseguiu conter o problema. Então isso é fantástico, é informação super relevante, por isso que às vezes na medicina tem essa dificuldade quando você individualiza um caso, vendo eventos raros, vendo pessoas que aconteceram, isso e aquilo, quando você trabalha de nível populacional, fica muito mais claro para todo mundo como um evento funciona. Então o evento da vacinação, ele funciona, a Coronavac foi uma vacina eficaz, e ela conseguiu, dentro dessa cidade, reduzir bastante os casos. Então provavelmente vai ser essa tendência no mundo, nos Estados Unidos e Israel, com 50%, já teve uma queda drástica na quantidade da transmissão da Covid-19, já tiraram a máscara em ambiente público nos Estados Unidos, em ambiente privado, o CDC, em locais fechados, até já recomendou que os vacinados não precisam utilizar, mas cada estado está tendo uma definição do que vai fazer com essa formação. E no caso da Coronavac, esse estudo serrando também foi bastante esclarecedor, tá bom? Ou seja, a vacina funciona, não importa qual das três que estão aqui em atividade no Brasil, né? Elas vão ter proteção para você, elas não são iguais, mas todas protegem, e elas vão principalmente reduzir casos graves, internação, e provavelmente essa vai ser a solução dessa pandemia que a gente ainda está vivendo. Espero ter ajudado, obrigado.